Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lua, seu Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios dá as lutas aqui, quase que não tem fim, né? Exatamente, rapaz. Eu estou aqui com meu querido Alanios porque nós temos que comentar aqui sobre alguns pontos relacionados ao filme de Mortal Kombat. Um deles é sobre a nossa análise, que vai vir aí pra vocês muito em breve, que muitos estão perguntando sobre o filme, entendeu? Vamos falar também sobre o lançamento no Brasil que foi adiado mais uma vez, como a gente já previa aí que fosse acontecer. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E também sobre alguns tweets do Lewis Tan com relação às cenas do filme que foram feitas, mas acabaram não entrando no corte final. E ele cita até uma possível entrada na sequência. Ele fala de uma forma generalizada, mas dá pra gente poder entender que pode ser também pra uma sequência do filme de Mortal Kombat. Se você está curioso em poder saber sobre tudo isso aí, dê seu likezinho aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E só lembrando, galera, nosso sorteio lá, a gente já bateu a meta do sorteio da máscara do Scorpion em tamanho real, com a base personalizada do Meia Lua mais o Gift Card de R$100. E esse sorteio vai acontecer em algum momento, provavelmente, desta semana. Então se você quiser participar, ainda dá tempo. Basta se tornar sub clicando aqui embaixo no link da nossa Twitch e se inscrevendo lá de graça com o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. Se você tiver aí esse serviço vinculado à sua conta, entendeu? Então corre lá, que ainda dá tempo. Então vamos lá, meu querido Alanius. Vamos falar primeiro, cara, da nossa análise, que tá todo mundo perguntando quando que vai sair. Porque já tem muitos canais aí que estão soltando as análises deles e tudo. A gente já assistiu o filme, viu, galera? Tem muita gente que perguntou também nos comentários do último vídeo se a gente já tinha assistido ou não. Sim, nós já assistimos o filme. Nós temos algumas coisas pra poder falar, sabe? Muitas coisas que nos decepcionaram bastante. Eu e o Alan, a gente até conversou muito via Discord pra digerir algumas coisas, entender outras e tudo mais. Mas assim, cara, a gente se divertiu com algumas coisas. Nós gostamos de algumas coisas. Porém, os problemas que o filme tem... Mas a gente vai falar sobre tudo isso com vocês em uma análise futura aí. Que a gente só tá esperando, cara, pra poder saber ao certo se a gente pode mesmo ou não postar isso daí sem ter nenhum tipo de problema. A gente acredita que sim. Mas a gente só tá esperando um aval mais concreto aí da assessoria aqui do Brasil pra gente poder fazer isso pra vocês. Mas fiquem tranquilos que vai sair. E só pra não ficar aquela... E aí, mas vocês gostaram ou não e tal? A gente gostou. Mas a gente vai fazer uma análise explicando direitinho qual que é a nossa verdadeira perspectiva. Assim, a nossa intenção não é fazer um vídeo batendo no filme somente, entendeu? A gente vai trazer, sim, todos os problemas que ele tem. Mas vocês vão entender isso tudo direitinho na análise que a gente fizer. E a análise provavelmente deve ficar grandinha. Vocês preparam a cadeira aí, viu? Porque tem muita coisa pra poder falar. E a gente já vai lançar a análise com spoilers, tá? Pra vocês já de uma vez. Pra poder falar sobre tudo, cara. Absolutamente tudo. E aí, mano, nós vamos pra um outro ponto aqui desse vídeo. Que é o seguinte. O lançamento do filme aqui no Brasil, pra algumas pessoas que estão esperando o lançamento aqui. Pra poder ver dublado, principalmente, né? Pra poder ver como é que ficou as vozes dos personagens aqui com a dublagem brasileira. Infelizmente, vai ter que esperar mais um pouco. Porque o filme, a gente já tinha visto em alguns sites que eles estavam colocando lá com o lançamento em 20 de maio. Mas aí foi oficializado recentemente, de fato, que ele vai chegar somente nesta data. E eu tava conversando com o Alanis, cara. O HBO Max no Brasil tá prometido pra junho. E assim, eu acho muito mais fácil eles virarem pra gente logo, a Warner, né? E falar assim, cara, ó. Vocês vão ter esse filme aí só no HBO Max quando chegar no Brasil mesmo. Porque a situação que a gente tá hoje, com essa pandemia aqui no Brasil, eu não sei porquê que a Warner tá insistindo tanto em lançar esse filme nos cinemas ainda. Não sei, entendeu? Porque não vai ter lucro nenhum, ao meu ver, entendeu? Claro que algumas pessoas devem querer assistir nos cinemas, sim. Principalmente aqueles que gostaram. Que foram muitos, tá? Que gostaram também do filme. Mas eu acho que não vai ser o lucro que seria se eles tivessem lançado junto com os principais mercados, se pudesse, aqui no Brasil. Ou então se eles tivessem adotado a estratégia de streaming logo de cara, né, Alanis? Poder lançar o filme aqui também. É, tá certo que com o que o filme rendeu até agora, qualquer dói real que eles conseguirem já é lucro, né? Mas eles poderiam ganhar bem mais. O que parece é que simplesmente tacaram o foda-se. Porque é tipo assim, ah, é só o Brasil? Então, deixa. Eu não sei se eles não têm uma perspectiva pra analisar que a galera ia arranjar VPN e tudo quanto é forma paralela pra assistir o filme. É, porque tem como assistir o filme de forma legal paralelamente, entendeu? Sem ser aqui no BR. Basta contratar uma VPN pra poder contratar o HBO Max lá de fora e assistir o filme. Simples. N formas de você conseguir assistir o filme sem precisar piratear. E também tem o lance da galera que... Dane-se. Vou pegar do Pérola Negra, entendeu? Jack Sparrow tá rufando, fi. É, exatamente. Chegou ali, nossa, entendeu? Então, eu acho que a partir daí, parece que eles deixaram pra lá. Não estão nem aí. Entenderam que o impacto não seria grande o suficiente. Não sei. Na minha opinião, eles não estão preocupados em perder dinheiro com o Brasil. E foi pelo menos o que eu concluí. O que eu vejo é que poderia sim ter feito pelo menos uma distribuição, sabe, digital em paralelo. Não entendo por que isso não foi feito ali, sendo que ia render do mesmo jeito. Mas, beleza. Tem amigos meus, inclusive, pessoais que falaram. Não, eu vou esperar sair o filme. Eu vou alugar quando sair. Vou comprar. Coisas assim. E aí, cara, nós temos aqui também algumas coisas pra poder comentar sobre alguns tweets recentes do Leo Sten, que o nosso querido amigo Zin mandou pra gente mais uma vez aí, que tá lá no nosso grupo de subs da Twitch, que inclusive, quem se tornar sub lá no nosso canal da Twitch tem acesso a esse grupo exclusivo pra poder trocar ideia com a galera e com a gente, também direto, né? E esses tweets do Leo Sten, galera, eles dizem o seguinte, ó. Há muito mais lutas que não chegaram, incluindo a minha favorita. Eu estou esperançoso que elas cheguem em recursos adicionais. Tipo assim, um Blu-ray com cenas a mais do filme, uma versão especial do diretor aí, com cenas que foram deletadas e tal, que eles incluem ali e tudo. E aí, ele manda um outro tweet depois, falando o seguinte. Essa declaração do Leo Sten aqui no Twitter dele, isso realmente é uma coisa que acontece, entende? Inclusive, a gente pode até citar isso daqui já, um dos grandes problemas do filme, cara, é a edição, são os cortes. Nossa, tem muita coisa bizarra ali, brusca, sabe, que eles fizeram com relação aos cortes que a gente vai comentar na nossa análise. E aí, ele comentando isso daqui, cara, me levantou até uma coisa assim na mente, tipo, cara, será que eles filmaram coisas ali, que eles tiraram e vão incluir numa sequência do filme, que provavelmente vai acontecer, porque agora que o filme saiu nos principais mercados, a gente tem visto uma pá de sites, velho, falando que, pelo jeito, eles já estão pensando, já estão começando aí a trabalhar numa sequência de fato, entende? A gente ficou sabendo, por exemplo, de uma luta do Rain. Uma participação dele, né? Uma participação do Rain e tudo mais, que foi retirada aí. Então, isso, por exemplo, pode ser algo que ficou guardado e vai ser utilizado na sequência, por que não? Dependendo de como foi construída a cena, dá pra reaproveitar, sim, essa participação. Agora, de fato, a gente sentiu, a gente viu, né, grande prejuízo das cenas de luta por conta de cortes, talvez por uma influência do tempo que foi permitido pro filme, né? A gente já comentou, né, vocês já sabem, provavelmente, eles conseguiram um corte extremo pro filme, o que dá aí uma hora e cinquenta, só que, dessa uma hora e cinquenta, você tem aí dez minutos de crédito. Que eu acho um absurdo, mano, dez minutos de crédito. Então, assim, filme da Marvel tem dez minutos de crédito, mas tem duas horas e vinte e nove de filme. Então, assim... E ainda tem cena pós-crédito, tá? É, exatamente. Então, assim, você tem aí dez minutos, dessas uma hora e cinquenta, o que você tem aí praticamente uma hora e meia de filme mesmo, e os caras têm que passar a navalha, sabe? Pra caber nesse espaço. O problema é que eles passaram mal essa navalha. Acabaram passando muito. Em alguns momentos, pareceu uma coxa de retalhos, sabe? Sim. Você sabe o que tá acontecendo, você se sente animado pelo que você tá vendo, mas quando você para pra pensar em cima do que tá ali, você fala, pô, mas que sensação estranha que ficou isso aqui. Tem coisa ali que fica muito desconexa, assim, tipo, mano, que isso? Como assim, velho? Por que isso aqui aconteceu, sendo que na sequência anterior tava assim, manja? É, exatamente. Então, foi... A gente percebe o prejuízo desses cortes aí nas cenas de luta. Então, se há realmente, né? Bom, o Todd Garner já comentou que eles conseguiram aí uma versão estendida pro filme agora, né? Então, tô querendo ver essa versão estendida, porque eu acredito que a experiência vai ser bem melhor. Como eu já disse, minha diversão com o filme tá garantida, não foi tempo perdido ter assistido o filme ali de forma alguma, mas é notável o prejuízo que o filme teve por conta dos cortes, principalmente nas cenas de luta. A gente até começou, mano, a falar um pouco pra vocês aqui sobre o que a gente achou do filme no geral, em problemas estruturais, principalmente, que ele tem. Mas aí, cara, a pergunta que fica é exatamente essa, sabe? Quando é que eles vão lançar essas sequências a mais que eles tiveram de cenas aí, que eles tiraram do filme? Se vai ser num Blu-ray, alguma coisa do tipo? Que eu acredito que sim. E agora a gente quer saber de você aí, que ele de espectador que tá assistindo agora, o que que vocês acham dessa declaração do Lil Stane aí, falando sobre essas cenas que foram cortadas. Inclusive, ele fala que uma das favoritas dele de luta não estão no filme. Então, comentem aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso daí. A gente já começou a fazer mais ou menos a nossa análise aqui, então fiquem tranquilos que a análise completa deve sair muito em breve pra vocês. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou de ser uma olhada com o pin esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fomos!